E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma atualização muito legal que acabou de aparecer aqui no meu Macbook, é a liberação do macOS Somona 14, o macOS 14.0. Acabei de receber essa atualização, eu tô aqui com o meu Macbook Air com chip M1, inclusive um Macbook que eu super recomendo pra você comprar agora em 2023. Eu vou deixar o link na descrição com o melhor preço da internet. Lembrando que esse aqui se torna um ótimo custo-benefício pra quem gosta de editar e etc. E acaba sendo uma ótima opção. Então eu tô aqui com o meu Macbook, a primeira coisa que eu fiz assim que eu recebi aqui a informação dessa atualização, eu dei uma olhada aqui em como que estava o meu disco rígido, né? Essa versão que eu tenho aqui é a versão de 256 GB, então eu vou dar uma olhada aqui junto com vocês. Aqui no sistema ele fala que tem disponível 27 GB e a atualização é de 6.45 GB. O macOS ele tem uma característica que depois que você apaga alguns arquivos, que foi o caso até do que eu fiz aqui agora, ele não aparece, né? Assim que você apaga os GB liberados, mas dá pra mim fazer essa atualização. Então eu vou fazer ela aqui, mas o objetivo desse vídeo especificamente é pra falar pra vocês que liberou, já tá disponível pra você que tem o Macbook, pra você que comprou o Macbook com o nosso link de indicação, vai lá nas configurações, geral, atualização no sistema e já verifica porque já tá liberado de maneira oficial. Das principais características, as principais coisas que eu gostei, eu vou trazer vários vídeos aqui no canal falando das novidades, entre elas está o protetor de telas, né? Agora o protetor de tela é animado. A gente tinha aí várias vezes, né, que baixar aplicativos pra ter um papel de parede aí animado, e agora os protetores de tela são animados, além dos widgets, que agora é possível você colocar já na área de trabalho, então isso que você tem aqui na lateral, por exemplo, você consegue agora colocar já na sua mesa, né, que é o que o pessoal chama aqui, mas o pessoal do Windows conhece como área de trabalho, né, e quem mexe com o Mac sabe que se chama mesa. Aqui também tem várias novidades com relação aqui à câmera, propriamente dito ali, a questão de software não vai melhorar a parte física, mas vai ter ali, por exemplo, reações 3D, né, então se você der um joinha e você tiver numa videoconferência, vai aparecer um joinha, um símbolo de um joinha, tem várias animações bem legais. A questão também do Safari foi atualizada, então realmente é uma atualização aí bem grande, né, e algo que chamou bastante a minha atenção, e eu quero ver aqui também como que vai ser o desempenho no Macbook Air com o chip M1, é a questão agora de jogos, né, eles falaram que o sistema vai estar mais otimizado, né, aí tá até escrito aqui, ó, no modo jogo, a CPU e a GPU colocam os jogos em prioridade máxima, produzindo taxas de atualizações mais consistentes e latência mais baixa para controle sem fios e AirPods. Mac com processador, Apple Silicon, então envolve aqui o Macbook com o chip M1. Então todas as vezes que eu estiver jogando, agora vai ter um modo jogo aqui no painel de controle do Macbook, e aí, na teoria, isso promete melhorar o desempenho, né. Vamos ver, eu vou trazer vários vídeos, então não esquece de se inscrever aqui no canal. Com relação a AirPods, ficou mais fácil a conexão e etc, eles focam bastante nessa questão aqui de acessibilidade, né, e também fala aqui que esse lançamento, né, essa atualização inclui aí vários recursos, né, então, por exemplo, aqui o preenchimento automático com código de verificação de uso único, no caso do e-mail, documentos escaneados e PDFs integrados no app Notas, né, então agora vai ser mais fácil você acessar notas aí diretamente, acessar PDF diretamente no aplicativo Notas, né, que é nativo aqui do Macbook, então ficou bem legal. Também o compartilhamento de índices no aplicativo Buscar, então, por exemplo, AirTag e etc, vai ser mais fácil de você encontrar aqui. Histórico de atividades no aplicativo Casa vai exibir um histórico recente dos eventos com fechaduras, como, por exemplo, né, fechaduras das portas, portas à garagem, sistema de segurança e etc, e otimizar a saúde da bateria a longo prazo, né, então foi atualizado aí no Macbook Air de 13 polegadas com o chip M2, mas automaticamente aqui também vem disponível aqui pra nós, tá? Então, vou fazer aqui essa atualização, já vou colocar até pra atualizar agora, tô fazendo várias coisas aqui, mas quando aparece uma atualização a gente fica aqui super ansioso, né, deixa eu ver aqui até se eu acertei minha senha, acertei, vamos ver aqui. Ó, já atualizou de novo, foi só o tempo de eu colocar pra atualizar, ele já atualizou de novo, vamos ver aqui o que vai aparecer, aproveitar aqui e fazer ao vivo pra vocês. Lembrando que o link do Macbook com o melhor preço da internet já tá aí na descrição, vamos ver aqui se ele vai atualizar agora, concordar, agora já tá atualizando, internet bem rápida aqui, né, a gente vai fazer aqui essa atualização e aí eu vou mostrando pra vocês, eu até desinstalei o aplicativo que eu tava utilizando aqui de papel de parede animada e etc, porque eu vou usar o nativo mesmo, achei bem legal a possibilidade, né, de você usar aí de maneira nativa, tá? E lembrando, se você quer vídeos específicos aqui do Macbook, vídeos específicos do MacOS, quer que a gente faça alguma coisa específica, conte pra nós nos comentários, se você quer que a gente explore alguma novidade específica, às vezes você, ah, tô com dúvida se eu compro um Macbook ou não e etc, o que que eu faço, né, qual que é a melhor opção, deixa pra nós nos comentários que a gente sempre responde os comentários e muitos dos comentários de vocês se torna vídeo aqui no canal, então fica bem legal aí essa comunicação direta com vocês e a gente tá fechando aqui várias parcerias com várias lojas diferentes, onde a gente vai trazer aqui celulares, smartphones pra gente analisar, então se inscreve aí porque realmente vai ter muitas novidades. Então tá aqui fazendo um download, oficialmente lá tava escrito 6.45 GB, né, mas aqui fazendo um download tá dando 7 GB e 70, né, por assim dizer, então daria aqui mais ou menos aqui pelo que a gente tem de 7 GB e 700 MB, né, então quase aí 8 GB, tá dando aqui 9 minutinhos que é o tempo de internet, vai variar um pouquinho, né, lembrando que é legal mesmo o Macbook que tem nessa característica aí com relação a bateria, se é uma bateria boa e etc, mas atualizações, seja de Macbook ou de qualquer outro celular, faça sempre com ele na tomada, tá? Ah, vou mostrar uma coisa legal pra vocês que aí nos próximos vídeos eu posso até mencionar pra quem assistiu esse vídeo e vai assistir os próximos, deixa eu segurar aqui de uma maneira que eu não trema, porque eu vou ver a saúde da bateria, como que ela tá agora, né, pra gente aproveitar aqui e ver se vai mudar muito depois da atualização, que é uma questão que acaba acontecendo às vezes, né, deixa eu apertar aqui, vamos dar uma olhada, deixa eu abaixar aqui pra vocês não ver, o notebook tá até um pouquinho sujo aqui, que beleza, ó, 81% a capacidade máxima e aqui tá dando como uma condição normal, vamos ver aqui se depois da atualização, isso vai mudar muito, né, é normal recalibrar a bateria, tá? Então esse número ele pode subir ou abaixar a depender aí realmente da saúde da sua bateria com atualizações grandes assim, tá? Geralmente abaixa, né, mas pode acontecer aí, por exemplo, de aumentar, né, se tiver feito ali uma calibração errada e etc. E eu vou deixando vocês por aqui, tá? Não vamos esperar aqui esses sete minutinhos, foi pra falar pra vocês, atualize o seu Mac, tem muitas novidades legais, principalmente se você tem um MacBook com chip M1, chip M2, M1 Pro e etc., faz atualização, porque promete essa atualização no macOS Somona 14.0, promete ser uma atualização muito legal de você ter, né, no seu MacBook, então, e se você quer acompanhar as novidades, se inscreve aí no canal e até a próxima.